Olá, vamos no primeiro ano! Nossa aula de hoje será matemática. Pegue sua cochila na página 55. Vamos continuar com os nossos estudos das questões, tá? Na alternativa 2, escreva o nome de cada um destes sólidos geométricos. Vamos lembrar? Então, vamos lá. Observe, tá? Esse daqui. Qual que é? Se você disse paralelepípto, acertou. Então, escreve aí, tá bom? Vamos para a segunda representação. Esse daqui. Essa figura sólido geométrico é o... Se você respondeu cilindro, acertou. Está de parabéns, você vai escrever cilindro, ok? Vai aparecer também esse. Qual forma sólido geométrica é esse? Se você disse esfera, está de parabéns. Então, você vai escrever esfera, ok? Também tem isso aqui, ó. Você sabe qual que é? Olha. Olha bem, isso é fácil. Se você disse cubo, então você vai escrever cubo. Certa a resposta. Muito bem. Na questão 3, você vai observar a cena a seguir e fazer o que se pede. Vamos pintar de verde as figuras que aparecem com esferas. Então, você vai pegar lápis de cor verde e pintar todos que se parecem com a esfera. Combinado? Vamos lá. Você vai pegar lápis de cor azul para pintar os objetos que aparecem com paralelopípedo. Então, azul, ok? Pinte todos para anelopípedo de azul. Pintar de amarelo todos os objetos que aparecem com cilindro. Pegue seu lápis de cor amarelo e pinte todos os cilindros. Olha só que legal. Você vai pintar também com os lápis de cor vermelho todos que se parecem com o cubo. Muito bem. E o importante é que a gente aprendeu bastante usando o cubo vermelho. Então, vai ficar fácil. Pinte de vermelho, ok? Então, vamos lá. Na página 56, você vai precisar identificar os sólidos geométricos em cada uma das seguintes construções. Aí, na alternativa 4, tá? Então, vamos lá. Observe a primeira imagem que aparece. Na A, ele se parece com um paralelopípedo. Então, você vai escrever. Depois, na alternativa B. Olha só essa imagem que aparece. Você vai escrever. Ex-fera, ok? Na alternativa C, na questão 4, vai aparecer. Olha só uma imagem aí. Tá um pouquinho assim, ó. Na diagonal. Mas a resposta é o cilindro, ok? Na alternativa D, a entrada, tá? Ela parece um portal. Então, em dimensão, né? Vai se parecer com o cubo. Então, você vai escrever cubo. Tá bom? Na questão E. É possível morar em alguma dessas construções? Nós sabemos que há vários tipos de moradia. Tá bom? Será que é possível morar em alguma dessas? Que foram apresentadas nas imagens? Tá bom? Discuta, converse com a família. Depende muito do que você está vendo. Tá bom? Para ir além, na página 57, na questão 5, observe esses 4 triângulos e você vai pintar de azul o par que forma um quadrado e de amarelo o par que forma em retângulo, tá? Então, só uma dica, tá? Mas vocês vão prestar atenção nas coisas que vocês vão pintar aí. Nós aqui temos como exemplo os triângulos menores, tá? Que nós formamos o quadrado. Esse que vai formar o quadrado, você vai pintar de azul. Vai pintar de azul. Diferente do nosso exemplo que está de vermelho, tá? E o de amarelo, você vai pintar esse aqui, ó. O retângulo, que tem os dois triângulos maiores. Você vai pintar o ácido cor amarelo. Então, você vai fazer assim, ó. Os triângulos de amarelo e os que vai fazer representar o quadrado de azul. Precisa bastante atenção nas cores, tá? Seis. Circule os objetos que têm a forma parecida com a de um cone. Como? O chapéu de festa. Marque com o X os objetos que têm a forma parecida com a de um cilindro. Então, vocês vão observar. O chapéuzinho de festa, ele se parece com um cone. Esse aqui é uma representação sólido geométrico de um cone, tá? Assim, ó. Cone. Vocês vão circular todos os sólidos geométricos que são parecidos com o cone. Combinado? Então, faça com bastante atenção. Os que não forem parecidos com o cone, você vai fazer um X, tá? Então, é diferente. Não é cone. Então, você vai fazer um X, tá bom? Bastante atenção nas suas respostas. Se precisar, pode contar com a professora Cimeia. E bons estudos! E bons estudos!